Deus Sabe como sou, sabe como estou, ó Deus Conhece minha dor, me sinto sozinha, me ajude, Senhor Deus Parece que é o fim, mas estou aqui, ó Deus Prostrado aos seus pés, estou a aclamar até minha bênção chegar Oh meu milagre, eu sei que vai chegar, ajoelhada estou a esperar Oh meu milagre, nenhum cansaço vai me atrapalhar Só me levanto deste lugar Quando chegar, quando chegar o meu milagre Deus Parece que é o fim, mas estou aqui, ó Deus Prostrado aos seus pés, estou a aclamar até minha bênção chegar Oh meu milagre, eu sei que vai chegar, ajoelhada estou a esperar O meu milagre O meu milagre Tenho cansaço vai me atrapalhar Só me levanto deste lugar Quando chegar, quando chegar o meu milagre O meu milagre O meu milagre, eu sei que vai chegar, ajoelhada estou a esperar O meu milagre Nem o meu milagre Nem o cansaço vai me atrapalhar Nem o cansaço vai me atrapalhar Só me levanto deste lugar Quando chegar, quando chegar o meu milagre Quando chegar, quando chegar o meu milagre Milagre Deus 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 E não esqueça Os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha ponto com Eu tiro chapéu Rádio Cachoeirinha ponto com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha ponto com Revelando novos talentos para o mundo